A chama do isqueiro acende o beck do bandido A chama do seu corpo é fato que mexe comigo E no calor do isqueiro ela sempre quer conflito Fumaça sobe, ela desce, nós segue tranquilo Alguns sonhos sem inicio, outros sem julgado Com belas palavras, pouca idade, nós edifico Da lana pro luxo, do luxo pra fama Da fama pro mundo, aí ficou bacana Penteado tá na reggae, o anetão adquiriu Havaiana vai no pé e o conjunto é do Brasil Pra quem desacrestou, quando eu caí sorriu Novamente noibuto é o fenômeno a mim Então joga, jogador, então canta Vai lá cantor, então faz Com amor e tenha fé No senhor, então joga Jogador, então canta Vai lá cantor, então faz Com amor e tenha fé No senhor, então joga Nós cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas A chama do isqueiro acende o beck do bandido A chama do seu corpo é fato que mexe comigo E no calor do isque ela sempre quer conflito A fumaça sobe, ela desce e nós segue tranquilo Alguns sonham em si e outros em ser jogador Com belas palavras, pouca idade nós edificou Da lama pro luxo, do luxo pra fama Da fama pro mundo, aí ficou bacana Penteado tá na regra, então adquiriu Havaiana vai no pé e o conjunto é do Brasil Pra quem diz a Cristo, quando eu caí sorriu Novamente noibuto é o fenômeno a mim Então joga, jogador, então canta Vai lá, canta, ou então faz Com amor e tenha fé No senhor, então joga Jogador, então canta Vai lá, canta, ou então faz Com amor e tenha fé No senhor, então joga E aí, Guim, fã, quinsano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Jogador caro